Saio do Bulls, o perfume ou da Fondue Passa-te uma noite é longa como sou Do móio é fóbico nos fones Mente de cola até Orion 100 monos no grow, não te coles bro Cola só no papel de arroz Chamo na boca fogo nos olhos fora do encosto Se o vulgo é pouco Corro mais um bocado até ao ganhar estouros Estar a par da matéria mas não esquece os toros Já tenho dores Usar força sem punhos, esforço atrás de esforço Sei que podes ir além do pensares que podes Sem corte penso é fundo de pontos Fermento nestas barras, dá-lhe aquecimento Vê como cozes Chapa doze, chapa duque, chapa todo Feta B, porta da café, virar-te o símbolo deste pombo É o rabo de FTP, guarda ao chefe Esqueira à frente do fat cap Roda a pedra, acento e impresso Fora do impresso, não dou Ness Eu sou só do Ness Eu sou 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 do Ness Nunca frieces e um ganho nunca dura tanto quanto suram plantelhas E eu vejo atento, faço-me despercebido mas acredita por sempre Se estás azedo ou cocido em brasas ou em gelo ou em gelo dentro deles está o que te enches Vais dizer que está vazio, a vida é bel se souberes pela Sei que mais alguém a viu, sorriu, apreciu Nem tudo é fofo mas como um fácil não acediu Do minha curva da subiu, água fria na pedra sempre a dar fio Sobre cachados, batraquios, flores fluem tipo rios preto ao catapio Pratico a palavra matraca, não traca, matreira, rameira, babaca No cerro só rimel, crente boss, boss pa' capa Sobre capas, aspas, máscaras, os desaspas, aspas, percepções de castas, raspas, raspas Contente quando galhas te recompensas no balanço do que galhas traço de castas Pendente numa motivação farsa Compre o pensamento, prende na tua própria carcaça Compre o pensamento, prende na tua própria carcaça Compre o pensamento, prende na tua própria carcaça Compre o pensamento, prende, prende É o rabo de FTP, guarda o cheque É o rabo de FTP, guarda o cheque Esquerra à frente do vetcap, roda a pedra, acende e pressa Roda a pedra, acende e pressa Yeah-yeah, eu só quero o que investe Juro que nunca dura tanto banho, churam quanto beijos Eu só quero que reinveste, veste a camisa ou morada já que fui desse Se fores nessa, eu nunca fui esse Juro que nunca dura tanto banho, churam quanto beijos Se fores nessa, eu nunca fui esse